Eu amei uma mulher que fingia me querer Não sei nem somar as vezes que eu vi ela dizer Que nunca me deixaria, antes queria morrer Me jurei amor eterno, ela me também jurou Nosso amor foi tão bonito, mas depois tudo mudou Quando eu não esperava, ela me abandonou Ela mandou-me uma carta, dizendo desta maneira Descobri que não lhe amo, desculpe se fui grosseira Eu vou procurar outro homem, procurei então quem lhe queira Eu fiquei inconformado, confesso que até chorei Passei um lenço nos olhos, peguei a carta e guardei Entreguei tudo a Jesus, nunca mais a procurei Numa noite de Natal, eu estava passeando Quando chegou um amigo, para mim assim falando Tem alguém que quer lhe ver, ficou ali o esperão Saí sem saber quem era, quando cheguei era ela Na casa de um parede, ela estava na janela Ela foi logo me perguntando se ainda eu gostava dela Me respondi calmamente, já lhe amei no passado Mas aquela sua carta, me deixou contrariado Fiz como você mandou, já tenho outra a meu lado Com minhas poucas palavras, ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso, rasguei, joguei na calçada Virei as costas, pra ela sair sem dizer mais nada Com quatro meses depois, um alguém me disse assim Que viu ela quase louca, bebendo num botequim Olhando as letras da carta, chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos, ela de mim viva além Quando alguém me fala dela, eu respondo a este alguém A culpa foi toda dela de hoje não vivermos bem A culpa foi toda dela de hoje não vivermos bem O vaca mansa bonita, o boi da vaca teimosa Atividade precisa muito cuidado Já disse a dono do gado, não posso mais resistir Papai reclama, veja a mulher reclamando Meu corpo se maltratando, sem nada eu adquiri O vaca mansa bonita, o boi da vaca teimosa Não se afaste do caminho, que a mata é muito espiosa Brasiliana, mulher de um corpo bem feito Será que não tem mais jeito pra me esquecer você? Pois tua casa eu tenho bebido tanto Ontem derramei meu pranto, na sombra de um pé de empê O vaca mansa bonita, o boi da vaca teimosa Não se afaste do caminho, que a mata é muito espiosa Serenamente fui escravo do rebanho Mas onde um troço estranho mexeu no meu coração Vem um corpinho pelas mãos de Deus gerado E eu sou apaixonado pela filha do patrão O vaca mansa bonita, o boi da vaca teimosa O vaca mansa bonita, o boi da vaca teimosa Não se afaste do caminho, que a mata é muito espiosa Fatalidade baixou no caminho nosso Casar com outro eu não posso Que a mãe dos meus filhos chora E pra não vê-la chorando por minhas culpas Aceita as minhas desculpas Que amanhã vou-me embora Fatalidade baixou no caminho nosso E pra não vê-la chorando por minhas culpas Aceita as minhas desculpas Que amanhã vou-me embora E pra não vê-la chorando por minhas culpas Aceita as minhas desculpas Que amanhã vou-me embora Mulher que lhe pergunto Por que há tanta aspereza Toda hora seu assunto só é me causar tristeza Antes você me queria, não me quer Mas hoje em dia pretendo saber porquê Zela o nosso matrimônio Não deixe que o demônio tome conta de você Nossas juras amorosas foram por nós escolhidas O vento levou as rosas do jardim das nossas vidas Você para me ver preso Você para me ver preso na solidão do desprezo Só me trata com desdém Não há outra alternativa A não ser que você viva Gostando de outro alguém Para não sofrer depois Lembre dos nossos passados Pense nós que fomos dois corações apaixonados Não adianta fingir Seu olhar me faz sentir Que você ainda me ama Esses seus lindos cabelos Faz eu me lembrar dos pelos Do lençol da nossa cama Sei que não fui o primeiro A sofrer este problema Desculpe se fui grosseiro Nas frases do meu poema É verdade eu fui embora Mas estou voltando agora Loucamente arrependido Se de mim você não gosta Dê-me logo essa resposta Quero ser correspondido Ela respondeu-me assim Já me acostumei sozinha Pode é esquecer de mim Não sou mais sua rainha Vai caçar mulher na rua Esqueça que eu já fui sua Que pra mim você morreu Prometa-me esquecer Que eu garanto dizer Que você nunca foi meu Vá procura outra bela Que queira o carinho seu Mas procure dar pra ela O que você não me deu Se que é seu objetivo De hoje por diante Eu só vivo Para seus filhos e meus Responde em suas perguntas Nossas almas serão juntas Um dia quem sabe é Deus Responde em suas perguntas Nossas almas serão juntas Um dia quem sabe é Deus Nos bruscos rumos me perdi Tu te perdeste Tu não venceste Eu não consegui vencer O meu amor não pôde dominar teu ódio Neste episódio Neste episódio Me perdi Pois te perder Os loucos rumos Que andei Pra te lembrar Viva a luta Agora Pra te esquecer Todos meus sonhos Todos meus sonhos foram Por te derrotados Amortalhados para o tempo sepultar Eu vejo salsos de amor Que me embriagaram Já se esgotaram Não vão mais me embriagar O nosso amor chegou ao ponto positivo E o negativo do amor não constrói Embora eu tenha muitos dias infelizes Tu profetizes minha eterna extinção Acho melhor comer bocado e subejados Que sejam dados Foi quem dá-se alegação Prefiro antes dos estranhos as desgraças Do que as graças desta tua humilhação Não queiras nunca saber onde e com quem vivo E se o motivo me levar um dia aí É tão difícil Mas se isso acontecer Não vá dizer que eu voltei só para ti Que embora triste humildemente te direi Que só voltei para dizer que te esqueci Que embora triste humildemente te direi Que só voltei para dizer que te esqueci Quando eu me casei contava dezoito anos de idade Me casei por brincadeira Ilusão e vaidade Muito mais por interesse do que pela amizade Juiz do casamento Um dia muito cedinho recebi uma cartinha Na carta vinha dizendo Eu sou aquela mocinha Que ainda muito novinha Jurei de casar contigo E você jurou também que casaria comigo Você merece castigo Mas não vou lhe castigar Apenas mando esta carta para você recordar O que na vida passei E jamais consigo esquecer Só pagarei esta conta um dia quando morrer Já vieram me dizer que você se arrependeu Mas quem se arrepende tarde padece assim como eu O meu coração temeu Cheguei em casa chorando Peguei o fim e saí E ainda hoje vivo vagando Certamente estou pagando alguma culpa que devo Sinto saudades de casa mas pra voltar não me atrevo Tem momentos que escrevo pra minha família amada Quando começo a escrever lembro da jura quebrada Fico sem saber de nada a caneta cai da mão Sinto um pesado e tristeza dentro do meu coração Aí pego o violão e começo a cantar baixinho Implorando a Deus divino que me mostre um bom caminho Por me acostumar sozinho sem carinhos de ninguém Quem fizer juras não quebra e se quebra sofra também Por me acostumar sozinho sem carinhos de ninguém Quem fizer juras não quebra e se quebra sofra também E se quebra sofra também Eu namorei uma garota há quatro anos, todos meus planos eram lhe fazer feliz. Casar com ela toda a vida foi meus planos, pingamos noivos na calçada da matriz. Marquei a data pra se dar o casamento, comprei a casa, mubilei até o fim. Antes dez dias para o nosso sacramento, ela enviou uma cartinha para mim. Dizia a carta, entre nós tudo acabado, já tem um outro mais bonito em seu lugar. Procure outra que já tem um namorado, não adianta outra carta eu enviar. Guardei a carta, me encalei, não disse nada. Vim de a casa e viajei pra muita além. Saí pensando e só luçando na estrada. Por causa disto nunca mais amei ninguém. Depois dez anos desta cena amagurada Eu me encontrava no balcão de um botiguim Quando chegou uma mulher e sua rapada Embriagada dirigiu-se e disse assim Tu não conheces quem sou eu, mas eu te digo Eu sou aquela da calçada da matriz Me abandonaram, me botaram no perigo Estou pagando pelo mal que já te fiz Le abracei, lhe perdoei, mas ela disse Estou pagando pelo mal que já te fiz Estou pagando pelo mal que já te fiz Ninguém pode viver sem amor Faça tudo por mim que eu garanto Perdoar nossos erros banais Pra você ser feliz do meu tanto Dependendo da nossa amizade Viveremos bem eternamente Nosso jeito de amar você sabe Zéli não acabe esse amor da gente Fui carente dos nossos desejos Envolvido no véu da saudade Libertei-me da negra ilusão Hoje vejo a realidade Você sabe me fazer feliz Faço tudo pra vivermos bem Não lhe deixo sozinha porque Perdendo você não quero ninguém Nos unimos pra sempre na vida Muitos anos marcados por Deus Não queremos distância entre nós Sem desejos dependem dos meus Não preciso de outra mulher O meu sonho foi realizado Mesmo indo pra longe eu lhe espero Só porque não quero viver separado O amor de nós dois não tem fim Construímos a nossa união Procuramos unir nossos corpos Nas palavras do santo sermão Muita gente precisa entender Não podemos deixar pra depois Se o destino quer ver nossa sorte Só Deus e a morte separam nós dois Se o destino quer ver nossa sorte Só Deus e a morte separam nós dois Querida como vai você Eu preciso que você agora Me escreva ou me telefone Nem adora de quem tanto lhe adora Eu não posso ir aí todo dia Mas desejo lhe ver toda hora Eu não posso ir aí todo dia Mas desejo lhe ver toda hora Esta noite eu despertei no meu quarto Do silêncio ao pensar em você Leio as frases do meu pensamento Só lucei baixinho pra ninguém ver Mas alguém do meu mino alarido Ouviu tudo e quer saber porquê Mas alguém do meu mino alarido Ouviu tudo e quer saber porquê Nasceu mais um problema entre nós Só pertinho Só pertinho de ti Só pertinho de ti lhe direi Se você aceita novo encontro Telefone como eu lhe ensinei Eu lhe amo, eu lhe quero, eu lhe adoro Eu lhe espero e lhe esperarei Eu lhe amo, eu lhe quero, eu lhe adoro Lhe espero e lhe esperarei Me desculpe por tanta exigência Implorando comunicação É porque a saudade é malvada E é demais para o meu coração E quem ama como estou amando Não importa e me chame chorão Nosso amor tem que ser como é Abstrato por entre os lençóis Deixaremos o povo indeciso Quando ouvir essa letra, esta voz Ninguém vai acabar nosso amor Que no mundo tem lugar pra nós Ninguém vai acabar nosso amor Que no mundo tem lugar pra nós Que no mundo tem lugar pra nós A mulher que tentou me enganar Hoje vive nas garras de alguém Convocada pelos sedutores bandais Que não sabem amar a ninguém Fiz de tudo e não fui compensado Preferiu muitos pra ganhar mais Dividi o seu amor em fatias amargas Do leilão que o tempo desfaz Vem o manto da noite e lhe cobre Só a valua lhe assiste a penar Com um rio de lágrimas que banham seu rosto Solitário ela pensa em voltar Seu destino foi tão traiçoeiro A culpada foi ela que quis Se voltar ao meu lar eu não quero Porque tenho outra que me faz feliz Eu não quero sentir o calor De seu corpo judinho do meu Que talvez no nosso julgamento final Ela saiba de nós quem perdeu E talvez no nosso julgamento final Ela saiba de nós quem perdeu Eu não quero sentir seu calor Nem seu corpo judinho do meu Que talvez no nosso julgamento final Ela saiba de nós quem perdeu Solitário sem ninguém E quem a mim quisesse bem E aí arranjei alguém Que me jurou amizade Pra amar fiz sacrifício Mas fiz do amor um vício A mulher que arranjei Por ela me apaixonei De ser fiel lhe jurei Lhe amar até o fim Jurei por confiar nela E por gostar muito dela As juras que eu fiz a ela Ela também fez a mim Mas o mal é abstrato Chega no momento exato Dele não vê se o retrato Nem também escuta a voz Quando vem é de uma vez Não marca dias nem mês E eu vou contar pra vocês O que passou sempre em nós Em uma praça eu estava Com um amigo conversava Quando ela se aproximava Chegou, apertou minha mão Alguns carinhos me fez Disse como vão vocês E me deu pela última vez O beijo da traição Meu amigo quando a viu Da gente se despediu Ela me beijou e riu E depois me falou Meu bem Me aguarda aí um pouquinho Que eu irei ali pertinho Entregar um bilhetinho E dar um recado Amém Fiquei ali lhe esperando Sentindo ela demorando Depois saí procurando Sem nada desconfiar Com ela me deparei E aí quase desmaiei Como a cena que avistei Num canto particular Ela tão apaixonada Que não viu minha chegada Fiquei em pé na calçada Vendo naquele abrir Entre assuntos amorosos Abraços maravilhosos Com seus lábios venenosos Beijando meu grande amigo Eu não resolvi falar Voltei pra mesmo lugar Fiquei ali esperar Um pouco ela apareceu Um jeito degenerado Mostrando um triste passado E um cheirinho de pecado Saia do corpo seu Amor de mulher fingida Condenei por toda a vida E a culpa foi dividida Com meu falso amigo e ela Com ele não me entreguei A ela já perdoei Morri Esquecerei do recado falso dela Com ele não me entreguei E a ela já perdoei Morri Esquecerei do recado falso dela Ainda lembra aquela casa onde nasci Onde vivi Onde vivi com meus manos e meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Papai ali me ajudou até demais Era amarela aquela casa Mas ainda me lembro Quando chegava dezembro Papai renovava ela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar o ano novo na nossa casa amarela Teve vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer outro país Papai choroso deu-me a sua permissão Dizendo filho Deus te faça bem feliz Tomei a bênção a meus pais e abracei Meus irmãos depois chorei Deboçado na janela Saí andando numa estrada diferente Nunca mais vi minha gente Da nossa casa amarela Às vezes penso de voltar pra meu lugar Pra ir morar no mesmo canto onde morei Esta saudade me convida pra voltar Aquela terra que nasci e me criei Mora na mesma casa eu não posso mais Que meus mandos e meus pais Não são mais os donos dela Como eu queria desta terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Como eu queria desta terra um pedacinho Pra construir meu ranchinho Vizinho a casa amarela Mora na mesma casa amarela Vizinho a casa amarela Cabelos branquinhos que parecem neve Ô mãe, o teu jeito não canso de olhar Nem em teu semblante que fusta heroína Ô mãe carinhosa, rainha do lar Foi quem me ensinou a primeira passada Contigo mamãe aprendi a falar Seu nome foi feito com tanta doçura Que o filho não tem direito de errar Teu colo macio foi sempre meu trono Mamãe dos teus braços luxei como rei Pra que não chorão se o bem te der gozo Desculpe os trabalhos mamãe que te dei Você assumia todos meus problemas Sabia dizer-me o não ou o sim Nas horas difíceis da sua vida Chorava pro mundo e sorria pra mim Teu colo macio foi sempre meu trono Mamãe dos teus braços Mamãe dos teus braços luxei como rei Pra que não chorão se o bem te der gozo Desculpe os trabalhos mamãe que te dei 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 Desculpe os trabalhos mamãe que te dei